PAPO DE LUTA O mundo da luta está dando voltas, cara. E o que eu vou te falar, cara, isso é legal, porque é entretenimento, gente. A gente não tem que pensar na questão esportiva. As pessoas, às vezes, ficam muito presas na questão esportiva, Alonso. Não é o esporte ali, é o entretenimento esportivo. É diferente. A ótica é outra. Você não está fazendo uma análise de lutadores ali, tecnicamente, possibilidades de como vai ser uma tática na questão da luta, na questão do esporte de combate. A gente está falando da questão do entretenimento esportivo. Tem todo um hype, todo um envolvimento nessa luta que transcende a questão da parte de esportividade. É o que significa, o impacto que essa luta pode ter. Então, isso é muito legal. Eu acho que vai ser uma luta que tem tudo para ser recorde e pay-per-view. Tem ali... Temos ali quatro grandes nomes do esporte. O Coloco Tito. O Tito tem um grande nome. O Tito tem um hype ali nos Estados Unidos. Ele sempre foi um cara muito polêmico. Foi o primeiro cara a fazer trash and talk em que eu via com precisão. Ele fazia com... Ele era bom para caramba nisso. Ele sabia provocar. Eu lembro ele... Os embates dele com o Chuck Liddell, ele com o Frank Shamrock. Pô, era muito bacana. Ele sabia fazer. Numa época que ninguém sabia fazer isso. Então, o Tito Ortiz tem um grande nome. Não é um cara bom. A Utenpan já falou sobre isso. Não vou fazer análise técnica sobre isso. A questão é... Tem grandes nomes envolvidos e tem tudo para criar uma expectativa e venda muito. Eu acho que vai vender muito pay-per-view. Vai ser uma luta que vai trazer bons... Um retorno muito bom para os quatro. Obviamente, dependendo da performance ali. O Anderson, então... Agora, o Anderson também tem um problema. Ele entra com um peso nas costas. Ele tem que dar um pau no Tito. Ele tem que dar um pau no Tito. Depois daquela hora do César Chaves. Depois do que ele fez com o César Chaves e Júnior, né, cara? Ele tem que dar um pau. E o Tito não tem nenhum tabuete de boxeiro. Nunca teve. Então, tem que ser um pau. É isso que é a minha pergunta aqui, objetivamente, para você. Se tivesse que dar um prognóstico, cravar um resultado com round, o caramba, Carlão, o que seria? Eu acho que o Anderson localteia. Dá um round aí. Dá um round. Eu vou te falar. Ele só não vai localizar o primeiro round porque vai cozinhar a luta e não vale a pena. Mas acho que ele localteia o Tito no terceiro round.